Eu sabia que tava errado, nem um lixo a outra... Helena, vem aqui, Helena, vem! E já traga um saco, Helena, chega, vem aqui, chega, chega, chega! A Via, chega! O que é, mulher? Nem pra lixo você presta. O que foi que eu fiz pra ver isso? Olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, deixou aberto. Isso aqui, a água da chuva cai e nasce mosquito aqui dentro da banca. No lixo? O mosquito arromba a sacola e vem pra picar nós. Sério? É, o certo, ó, você tá vendo o saco. Tô. Não economize, não, porque você economiza aqui e aí gasta com remédio. Não é pior? É. Ó, você pega, ó, tá vendo aqui, você bota o lixo todinho dentro do saco e amarra bem a boca do saco. Porque se chover, meu amor, não tem, né? Isso aqui é questão de saúde, entendeu? Aham. Se chover, não nasce mosquito também, porque tá amarradinho. Aí você amarra, ó, e o mais amarrado possível. Pronto, ó, tá bem amarradinho, tá? Só que não. Tá, tá sim. Aí você vai, leve e bota pra coleta levar. Na luta contra a dengue, a sua atitude é fundamental. Dica TV Mossoró.